Salve, salve galerinha Brasil Kickers, Lucas Queiroz mais uma vez na área pra trazer mais um vídeo de futebol, coisa que a gente adora tanto né e o vídeo de hoje é aprendendo a chutar mais forte modo avançado como em alguns vídeos pra trás a gente fez aprendendo a chutar com a perna fraca modo avançado mó galera entrou lá nos comentários e pediu pra fazer também o chute mais forte de modo avançado porque a gente fez um vídeo de chute mais forte há um tempo atrás mas esse vídeo era mais básico, era só trabalhando mais a distância entre as pernas e nesse agora não, nesse agora a gente vai dar as dicas pra você conseguir realmente acelerar a batida e ganhar um pouco mais de potência na hora do seu chute, beleza? o primeiro passo pra você ter uma potência maior no chute é o que a gente havia explicado, mas não custa repassar é a distância entre as suas pernas o que acontece, quanto mais distância você tem da bola, o seu pé você consegue gerar uma potência maior pra ter uma batida melhor se sua perna tá muito próxima da bola, o seu chute sai mais fraco se ela tá mais pra trás, vai ser um pouco mais forte se ela tiver bem pra trás, ela vai sair bem mais forte esse foi o primeiro passo básico que a gente explicou lá no outro vídeo se você quiser, assista aqui, aprendendo a chutar mais forte e agora você continua no modo avançado aqui a versão 2 agora a gente vai passar pra parte do pé o passo seguinte é você trabalhar a musculatura da sua perna principalmente esses dois músculos aqui você vê que eu sou magrelo, não tenho muita força mas aqui eu tenho essa musculatura que ajuda bastante na hora do chute porque ajuda? é física pura você vem do ponto A ao ponto B numa determinada velocidade por exemplo, vou dar um exemplo prático se um carro bate numa parede a 20 por hora só vai dar uma amassadinha ali, não vai arregaçar tanto se um carro bate numa parede a 120 por hora vai destruir esse carro é a mesma coisa com o chute além de você conseguir uma distância maior na hora do chute na sua perna a musculatura vai aumentar a sua velocidade de impacto então esse exemplo do carro é o mais acertado quanto mais rápido você conseguir acelerar o seu pé pra ir de impacto com a bola mais forte vai sair o seu chute mais velocidade a bola vai ganhar isso que vai gerar uma potência maior ainda então a distância mais a velocidade você já vai ter uma potência bem maior no seu chute não adianta você não tá com a perna muito em dia, tá fraco a abertura vai aumentar na potência do seu chute anterior mas pra você chutar com mais força atingir aí, sei lá, 80, 90, 100 km por hora um chute você vai ter que dar uma aceleração muito grande e a aceleração vem junto com a musculatura vem também o jeito de você fazer o movimento que agora é o passo 3 o pé de apoio você procura sempre colocar ele do lado da bola um pouquinho mais pra trás tá vendo a bola tá aqui ó e o seu pé tá aqui então a bola fica um pouquinho à frente do seu pé de apoio você apoia ele um pouco do lado da bola ali ó dá uma distância pequena ali um, dois dedos da bola e a bola um pouco mais à frente isso aqui vai fazer você pegar uma distância legal e exata da sua passada porque uma distância exata se você vem correndo e por um acaso o seu pé para um pouco mais atrás a potência maior do seu chute que ia ser aqui já passou, tá mais pra frente se você apoiar um pouco mais à frente você não vai estar no pico máximo da sua potência ali você vai estar com o pé aqui atrás o chute também não vai sair tão forte porque era pra você acertar ele aqui então sempre que você conseguir correr e encaixar o pé no lugar certo da batida o seu chute vai sair mais forte em relação à movimentação da perna agora que você já sabe onde o pé tem que apoiar do lado da bola presta atenção no movimento da perna ele tem que ser um movimento mais suave não pode ser uma perna muito travada para fazer o chute você tem que ter esse movimento mais suave vem com a bola, faz todo o movimento da perna e no final é a explosão do seu chute solta bem a perna deixa ela vir no final você solta bem essa soltada que vai dar a gente chama essa estilingada que você vai acertar na bola é quando a perna está bem solta, você está bem relaxado você vem com toda a sua potência bota muita força em toda essa musculatura e aí você solta solta tudo na hora do chute ali lembra do pé, pom, pum então é isso mesmo você vai fazer aqui, vem com tudo e e aí a bola vai lá e finalmente a última dica que a gente vai passar que é aonde pegar a bola no seu pé o que acontece, quando a gente quer bater com mais colocado com mais efeito a gente vai usar mais essa região isso tem no vídeo assiste o vídeo aqui aprendendo a bater faltas estilo Andréa Perna você vai usar mais essa região do chute como eu quero gerar mais potência vai ser um pouquinho mais pra cima o chute ele vai ser mais aqui do que aqui nessa região aqui a gente gera mais potência bem aqui no meio esse é o chamado chute na veia você pega em cheio no seu pé nessa região aqui em cheio na bola bem no meio da bola se você bater um pouco mais do lado da bola sai aquele chute às vezes que sai meio mascado e a bola não ganha muita velocidade então você tem que pegar bem no meio se você unir a velocidade a distância do pé pegar em cheio no seu pé e no meio em cheio na bola essa é a receita pra soltar aquela bomba aquele ponto sem asa beleza? esse é o modo avançado bem detalhado o jeito do pé a posição da perna o movimento mais solto juntando tudo isso faz um chute ser mais forte e agora a gente vai dar umas bicudas ali porque senão só fica passando vontade pra chutar também mais forte essa bola nessa porra mano porra, eu falei outra uma outra coisa importante também é com a bola em movimento a bola em movimento você vai usar as mesmas dicas de chute, de potência tudo que a gente já falou porém o seu pé vai ter que estar calculando como a bola vai estar rolando o seu pé vai ter que estar sempre um pouco à frente na passada porque essa bola vai se movimentar e aí você vai acertar o chute se você colocar o pé exatamente do lado ela vai embora como você vai colocar o pé um pouco à frente aqui aí você acerta o chute aí você acerta o chute na hora certa beleza? ah, e também quanto mais rápido você tiver na corrida mais potência vai gerar também seu chute tipo assim é é é é é Senn inter Sensação D 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 pra quem não viu assista brasil kickers fifa 17 the journey em real life e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do brasil kickers treinem bastante esse tipo de chute em casa que cada vez mais você vai ter mais potência no chute agradeço a todos que têm assistido compartilhem que isso é muito importante pra gente divida com a galera da sua escola compartilhe compartilhe nas suas redes sociais no seu facebook no seu insta é me siga também nas minhas redes sociais está aqui em cima em algum lugar aqui snapchat instagram twitter facebook agradeço todo mundo que tem assistido valeu até o próximo vídeo com e 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 Legenda por Sônia Ruberti